Oi pessoal, eu sou a Yves e hoje eu tô aqui pra ensinar vocês a fazer essa deliciosa receita de bolo de reis natalino pra você fazer na sua ceia de Natal desse ano. Ele fica uma delícia! Bolo de reis é uma receita super tradicional de Natal e ele é tipo um panetone, só que em formato de bolo. Fica super saboroso, tem aquelas frutinhas cristalizadas que eu amo. E essa receita, assim, ela não é tão saudável, mas a gente já ensinou aqui no Natal passado uma receita bem saudável de bolo natalino. E dessa vez eu trouxe a receita mais tradicional, claro, vegana. Então vamos à receita. O primeiro passo vai ser a gente colocar todas as frutas pra hidratar. Então a fruta cristalizada. Eu sei que a fruta cristalizada, ela é uma polêmica. Tem um monte de gente que gosta e outros que odeiam. Então se você não gostar, tira a fruta cristalizada, usa outra fruta no lugar, tá bom? Pode colocar damasco, tâmaras, vai ficar gostoso também. Uvas passas pretas e uvas passas brancas também. Aí nós vamos dar uma misturada nessas frutas. E vamos colocar também uma colher de sopa de baunilha e meio limãozinho. A gente mistura de novo. E aí vamos deixar hidratando enquanto a gente monta a massa. O próximo passo vai ser a gente misturar todos os ingredientes líquidos e também o açúcar. Nós vamos colocar o óleo. Um leite vegetal. Eu fiz aqui o leite de nozes, porque eu acho ele super prático. É só bater no liquidificador e você nem precisa coar. Vamos acrescentar também o vinagre. Uma pitadinha de sal. E aí nós vamos acrescentar também um pouco de noz moscada. Agora com o fuê a gente mistura todos esses ingredientes líquidos. E vamos acrescentar o açúcar aos poucos. Eu gosto de colocar o açúcar nos ingredientes líquidos para que ele dissolva bem antes de misturar com o restante da massa. Bom, agora a gente vai reservar os ingredientes líquidos e vamos fazer a mistura dos ingredientes secos. Nos ingredientes secos nós vamos misturar a farinha, as nozes. E aí a gente vai acrescentar aqui também os fermentos. Então vai ser uma colher de fermento químico. E uma colherzinha de chá de bicarbonato. Agora naquela mistura de frutas que a gente deixou hidratando, a gente vai acrescentar duas colheres de farinha. Para que quando a gente misturar essas frutas no bolo, ela não fique grudada uma na outra ou fique no fundo da forma. E aí o bolo fica feio, né? É só jogar a farinha e misturar. Nos ingredientes líquidos nós vamos acrescentar a mistura de farinha. É só ir colocando aos poucos e mexendo com o fuê mesmo. Claro que se você tiver batedeira e preferir usar a batedeira, pode fazer na batedeira. E vai misturando suavemente o líquido com os ingredientes secos. Olha como fica a textura da massa. Ela tem que ficar meio mole. Não pode ficar uma massa muito dura. Pronto. Agora nós vamos acrescentar as frutinhas. E misturar novamente devagar, porque os fermentos já estão reagindo. E a dica para a gente ter um bolo bem uniforme é dar aquela batidinha na bancada. Pronto. Agora é só levar ao forno por cerca de 35 a 40 minutos e o nosso bolo estará pronto para ser confeitado. Gente, meu bolo já saiu do forno. Olha como ele fica lindo. Eu já desenformei ele e coloquei nesse prato vermelhinho com cara de Natal. E agora nós vamos fazer a cobertura do bolo. E eu vou fazer a cobertura tradicional. Que é com açúcar de confeiteiro, um pouco de limão e o leite, que eu vou usar o leite de coco. Então a gente acrescenta meio limão no açúcar e o leite de coco. E aí é só misturar. Essa é aquela coberturinha que depois que vai para a geladeira ela fica com uma crostinha branca. Bem sequinha, sabe? Então com a ajuda de uma colher eu vou despejar sobre o bolo. É bom colocar sempre em cima para que ela vá escorrendo sozinha para as bordas. E aí para enfeitar eu vou colocar um pouco de frutas cristalizadas aqui em cima. Vou acrescentar umas fatiazinhas de damasco. Bem cara de festa com a super carinha de Natal. Vou acrescentar também umas amêndoas laminadas. E para finalizar as cerejas. Pronto! Esse é o nosso bolo. É só a gente colocar agora na geladeira por cerca de 10 a 15 minutos que a crostinha branca já vai ficar toda formadinha. Pessoal, meu bolo já está pronto. Saiu da geladeira. Olha como ele fica super bonito. Com uma crostinha branca por cima e cheio de frutinhas por dentro. Vamos ver se realmente ficou gostoso. Gente, fica muito gostoso. Experimente fazer na sua casa e depois conte aqui para a gente o que você achou dessa receita. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve aqui no nosso canal. Deixe seu curtir, é claro, né? Para incentivar a gente a postar mais vídeos para vocês todas as semanas. A gente te espera aqui. Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí